Na segunda-feira, dia 21, iniciou em Rolim de Moura a campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos na zona rural. O objetivo é manter os animais imunes e livre de doenças. Começou no lado sul, amanhã tem no lado norte e no lado sul. Hoje eu não fui porque não tinha no lado norte. Eu estou encarregado de ir no lado norte, que geralmente acaba mais cedo. A campanha tem duração de aproximadamente 17 dias na zona rural. Elas são 17 dias na zona rural, vai fazer linha por linha, depois faz a 25. Todos os moradores da zona rural têm a oportunidade de manter o seu animal vacinado. A campanha foi divulgada com antecedência já para os moradores não perder o dia da vacinação. Foi divulgada através dos agentes de saúde, os locais. E tem alguns locais que a gente vai vacinar de casa em casa, onde tem idosos, onde tem animais que é difícil levar. Então, mas isso o agente de saúde é que vai nos dizer. Eu mesmo não deixo de vacinar, porque o objeto da campanha não é ir na linha, é vacinar o animal. Confira o dia e locais de vacinação. Dia 22, na linha 164 Norte e Sul. No dia 23, na linha 168 Norte e Sul. Dia 24, linha 172 Lado Norte e Lado Sul. Dia 25, linha 176 Lado Norte e Sul. No dia 28, na linha 180 Lado Norte e Lado Sul. No dia 29, linha 184 Lado Norte e Lado Sul. No dia 30 de setembro, linha 186 Lado Sul. Dia 1 de outubro, linha 188 Norte e Sul. Dia 5 do 10, linha 192 Lado Norte e Lado Sul. No dia 6, linha 196 Lado Norte e Lado Sul. No dia 7 de outubro, na linha 200 Lado Norte e Lado Sul. Dia 8 de outubro, linha 204 Norte e Sul. Dia 9 de outubro, linha 208 Lado Norte e Sul. Dia 13 de outubro, em Nova Estrela, no Posto de Saúde, Colégio e Residência da Margarida. Dia 14 de outubro, na linha 25 RO 010.